Companhia, essa é uma canção que eu fiz em homenagem aos bastiões das filhas de reis. Quem vem pela beira da estrada, jogando pedrinha no chão, Colhendo florzinha da beira, procurando a goiabeira, debruçada no portão. Quem vem pela beira da estrada, jogando pedrinha no chão, Colhendo florzinha da beira, procurando a goiabeira, debruçada no portão. Chegou, olhou, sentou na calçada, puxando a barba de baixão, Secou o suor verdadeiro, fez um verso pro letreiro, pra pegar a moeda no chão. Chegou, olhou, sentou na calçada, puxando a barba de baixão, Secou o suor verdadeiro, fez um verso pro letreiro, pra pegar a moeda no chão. Sentinela da bandeira, animando a rua inteira, Lá na torre toca o sino, anuncia o Deus menino. Sentinela da bandeira, animando a rua inteira, Lá na torre toca o sino, anuncia o Deus menino. Quem vem pela beira da estrada, jogando pedrinha no chão, Colhendo florzinha da beira, procurando a goiabeira, Debruçada no portão. Quem vem pela beira da estrada, jogando pedrinha no chão, Colhendo florzinha da beira, procurando a goiabeira, Debruçada no portão. Chegou, olhou, sentou na calçada, puxando a barba de baixão, Secou o suor verdadeiro, fez um verso pro letreiro, Pra pegar a moeda no chão. Chegou, olhou, sentou na calçada, puxando a barba de baixão, Secou o suor verdadeiro, fez um verso pro letreiro, Pra pegar a moeda no chão. Sentinela da bandeira, animando a rua inteira, Lá na torre toca o sino, anuncia o Deus menino. Quem vem pela beira da estrada, jogando pedrinha no chão, Colhendo florzinha da beira, procurando a goiabeira, Debruçada no portão. Quem vem, quem vem, quem vem?